Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Bora pro vídeo de hoje. Lembrando que se você quiser enviar um vídeo pro Rafito aqui reagir, é só enviar no e-mail rafabartoski.com. Beleza? Já votou no Rafito hoje? Link aqui na descrição. Vota lá em mim. E agora eu quero falar com você aí que é novo no canal. É a sua primeira vez aqui? Ah, se for prazer, eu sou o Rafa Bartoski. Seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita esse momento e se inscreve. E é claro, vai. Deixa o seu like, porque eu sei que, meu querido Ana, já deixa o like bem no início. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Maggie. Hoje eu tô gravando esse vídeo especial pro Rafa Bartoski reagir. Eu gosto muito do canal dele. Maratona todos os vídeos e fico ansiosa todo dia esperando dar 11 horas pra assistir. os vídeos dele. Então, um beijo pra gente, Rafa, tomara que você reaja bem ao vídeo. Querido Ana, obrigado. Super beijo pra você. Olha eu aqui reagindo seu vídeo. Bom, desde já agradeço por enviar e tô torcendo por você. Eu posso prever que você vai fazer uma descoloração global. Será que é isso? Todo mundo aqui, né? Praticamente descolora o cabelo, né? Eu tô vendo que o seu cabelo é curto e praticamente natural, né? Então, presumo que é uma global. Vamos continuar aqui pra ver se eu acertei? Eu nunca gravei pra YouTube, mas eu acho que eu consigo explicar bem o que eu vou fazer. Consegue sim, querido Ana. Bom, eu já tô aqui com a camisa, mas eu vou ficar em casa. Vou contar pra vocês o que eu tenho aqui nesse cabelinho. Conta. Esse cabelo aqui, ele tá a maior parte natural, tá? Porque eu raspei em outubro. Você raspou? Hoje é dia 16 de fevereiro de 2022. Aí eu raspei a cabeça, deixei crescer. A única coisa que eu fiz foi dar uma leve paradinha e tirar um pouquinho do comprimento aqui atrás. E tal, mais ou menos aqui assim, ó, a parte de trás, agora tá aqui. Aí o que que acontece? Essa parte que vocês estão vendo, um reflexo diferente. Mais clarinho, tipo meu, né? É o que tinha um pouco de coloração e progressiva, ou seja, mais ou menos isso. Progressiva também você tinha? Daqui pra cá, tem uma coloração 6.1 e progressiva com formol. Agora, o que tá mais escuro é a minha raiz natural, que tá numa altura de 4 pra 5. Mas meu cabelo costuma descolorir muito bem. Eu usava uma outra marca de descolorante, mas tá totalmente inviável de continuar comprando. Qual que é? Porque eu consegui a sugestão do Rafa. A minha luz... Eu já vou mostrar pra vocês o produto que eu vou usar. Tá, pausa. A minha luz parou de... Vocês viram que eu não troquei ela, tá, gente? Ela parou do nada de ficar parando. Ela parou de ficar parando. E a galera parou. Eu vou dar um tapinha nela pra ver se ela... Ai, vou dar um tap... Ai, meu Deus. Já não tá funcionando direito esse fone. E a luz piscou. Querida. Queridona. Coopera. Vamos lá. Cooperando aqui. Vai, continua aqui, queridona. Eu comprei o Pozo de Prohal. Legal. Esse aqui, ele abre até nove tons. Olha a tatuagem zona dela aqui. A oxigenada de 30. De 30 também, legal. Eu queria do branco, mas eu não encontrei. Aí tinha esse combo do azul. Falei, bom, vou tentar. Aí ele veio com essa comboquinha. E o pincelzinho. E o pincel. Todo esse pincelzinho grossinho assim. E dentro do descolorante vem com um potinho medidor. Já tô com a roupa de guerra. Então, vou pegar aqui e já começar a aplicar pra vocês. Fazer aqui a misturinha. Vamos ver se ela vai acertar. É sempre uma medida de pó pra duas giochinhas. Espero que nesse ângulo dê pra vocês verem aqui. Tá dando. Fica tranquila, queridona. Estamos torcendo. Eu vi umas escovas ali. Nossa, esse pão é maravilhoso. É escova de cabelo, né? Fiz uma descoloração com ele no cabelo da minha mãe. Você fez já? Ficou sensacional. O cabelo dela também tinha. Não gravou pra gente? Abriu super bem. Ah, querido, não tinha que gravar também. Tô pondo um copinho. Esse meu cabelo é curto, mas ele engana muito. É. Porque eu tenho muito cabelo. Graças a Deus. Tem cabelo que é curto, mas tem muito. Então tem que saber. Eu gosto muito do volume, mas um dia eu aprendi a lidar com ele. E outra coisa, gente. Apesar de ter progressiva, ela passou um 6, né? Então o 6 é legal pra descolorir. É fácil. Eu gosto de Ox. De 30 volumes. Agora eu quero saber como que ela vai fazer. Se ela vai fazer só as pontas ou ela vai fazer inteiro. Eu vou ver aqui. Fechar aqui. Fecha isso. É bom sempre fechar tudo. Até mesmo... Tem gente que fala assim, mas eu vou usar de novo. Esquece aberto. Nunca esqueça nada aberto, gente. Lembra que a boca aberta entra mosca. É verdade. Quem falar demais também, né? É capaz de entrar mosca. Mexe até não sobrar nenhuma bolinha. Isso. Mexe bastante. Mexe, mas mexe mais um pouquinho. Mexe, mas mexe devagarinho. Nossa, essa música não é legal. É que vem na cabeça, né, gente? Enfim. Meu erro é colocar pra fora o que vem na minha cabeça. E já vou começar a aplicar. Tá. Usei ruvas. Usei ruvas. Eu vou saber como eles se machucam. Agora, eu vou começar na parte de trás, na verdade. É? Olha aqui, ó. Eu comecei pela frente, queridona. Vou dar uma segurada. Eu vou no tato, porque eu sou muito descoordenada pra fazer meu próprio cabelo. É. Ó, vocês sabem. Estou olhando no espelho que tem aqui do meu lado. Tá. Porque a raiz, ela clareia mais rápido, né? Aí a gente deixa ele bem... Só que o dela é curto. Vamos ver aqui, ó. Então, não tem como. Ela só... Eu podia ter feito isso ontem, que estava quente. Podia. Mas não fez. Mas... Mas não tem importância, queridona, porque esse pó vai clarear bem. É um compromisso, porque tomou mais tempo do que eu imaginei que... Quer tomar. Teria e não rolou. Entendi. Mas não tem problema, queridona. Estamos torcendo por você. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Estou sentindo que está com bastante produto. Consegui evitar um pouco a raiz. É. Ó. Eu vou tentar uma dica pra vocês. Aqui atrás, ela é mais... Eu vou dar uma massageada nesse cabelo, pra ter certeza que espalhei bem. A dica é essa. O quê? Ai, meu Deus. Não estou a fim de fazer mofinho na parte de trás do meu cabelo. Não quero. Ai, meu Deus. Lugar nenhum, né? Atrás, na frente, lado. Lugar nenhum. Quer falar? Eu ia poder mostrar. Mas vocês vão ver direitinho quando eu passar aqui na frente. Vamos sim, vamos sim. A gente está aqui observando você, queridona. Vamos ficar te olhando. Então, mas essa parte, queridona, de trás, como é curta, você podia fazer assim já, de uma vez, sabe? Ai, esqueci de falar. Eu estou há uns dois dias aqui sem lavar o cabelo, pra não agir muito o couro, porque eu sou um pouco sensível com descoloração, ainda mais global. É. Você já fez muita global? Eu fiz uma visão, né? Nossa, será que eu puxo umas luzes? Será que eu fico do jeito que eu estou com o mesmo? Seria legal mesmo. Não invento moda. Eu estou querendo fazer duas em mim também. Será que eu falei, ah? O que vocês acham? Não tem jeito. Eu sempre acabo voltando pro ouro. Eu acho que você vai ficar mais peruado. Mas sempre acabo voltando pro ouro e é como eu me sinto bem. É. E eu não estava mais feliz com o cabelo assim. Apesar de gostar. Você gostou de mudança, né, queridona? É isso. Olha o gatinho miano. É aí, não é aqui não. Ou é o meu? Não, não, porque eu ouvi aqui. É aí, queridona. A gente tem que mudar. Cabelo cresce, a gente recupera, cuida pra não estragar. É, me dá. Só que, queridona, ó, o que você podia fazer? Você podia dividir aqui e aqui você passar assim, ó. Pra quem tem cabelo do tamanho dela. Faz assim, aqui atrás você pode passar em tudo. Porque é curto. Entendeu? Aí só aqui pegar e passar bem certinho. Porque aqui tem mais cabelo que aqui. Maior também, entendeu? Porque senão aqui embaixo acaba clareando mais que a parte de cima. Aí, ó. Então você já está parecendo a lembrança. É, está bem passadinho. Só espero que dentro esteja também. Ó, a última mancha já. Ó, está bem desfiado. Desfiado não. Bem camadas aqui, né? A gente, cabelo curto, pra essas coisas é tão mais fácil, né? O que que é mais fácil? Eu perdi. Eu entendi. É que vocês não viram esse cabelo quando amanhece, assim. Se eu não usasse a tua pedicetinha. Nossa. Ficou parecendo um leão. Bota de você, leãozinho. Eu também, gente. Eu sou o cão quando acordo, viu? Por isso que eu falei até no vídeo da queridona, a AJ, que eu queria ver ela acordando. E essa parte aqui do topo, ela dá uma acostada pra descolorir. Sério? Atrás, você demora mais? O meu é aqui na frente. Normalmente é a parte que descolora um pouco mais rápido, mas é a minha parte mais difícil do cabelo. A minha aqui, ó, arde demais. Até sempre essa casca aqui. Acho que vocês conseguem ver eu passando aqui. Ficou muito alto o tripézinho. Não tem problema, querido. O importante é você conseguir aplicar. Tá sentadinha ali que eu tô vendo, ó. Já vou começar a aplicar na lateral. Isso, pode aplicar. Aplica certinho. Então, porque eu imagino que o cabelo dela deve ficar muito poroso quando ela acorda. Porque eu lembro de mim, quando eu clareava no último também, o meu cabelo amanhecia, tipo um dragão cuspiu fogo. Aí eu lavava, esperava secar, passava olhinho e creme e esperava secar. Ficava perfeito. Eu coloco aqui no espelho e vocês conseguem ver melhor. Sim. Só que eu já vou aplicar e botar pra trás. Bota pra trás, isso mesmo. Só não ficar pegando aqui na orelha. Só que, ó. Eu tô vendo que tem o cabelo aqui. Isso que eu ia falar. Você tá fazendo desde a raiz, né? Tá. Mas eu tô vendo aqui, ó. Que parece que aqui não entrou dentro da raiz aqui, ó. Como você falou que você tem muito cabelo... Aí depois quando estiver mais perto de eu tirar... Ah. Eu... O que foi? Nossa, mais perto da raiz. Tá. É que quando a gente tá fazendo alguma coisa, a gente fala mais... A não ser uma queridona que falou, 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 conseguiu falar e aplicar. Que benção a Deus. Eu também sou assim. Mas eu sei também que quando eu tocar essa mecha de cima ou de baixo também vai pegar. Ai, gente. Vai pegar tudo, Keiko. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Porque é só você deixar o tempo certo e abafar... Porque é pouco o tamanho que tá com protessiva e tá com seis. Pra não ficar tudo manchado. É, pra não ficar igual uma jaguatirica também. Tem que tomar cuidado. Que... Ai. Eu tô com vento aqui. O vento tá bem no meu olho. Parece que eu tô com sono. Não tô com sono não, gente. É o vento. Ah, eu tô aqui, ó. Pro produtinho também, ó. Pra quem quiser, ó. Vou deixar na descrição também, tá? O meu voto e o produtinho pra parar de suar. Vai ficar quase a conta essa mistura que eu fiz. Acredito se quiser. Você vai fazer o quê? Tá quase na conta? Não entendi. Eu tenho que repassar no cabelo? Você falou que você acertou na conta, é isso? Eu tô falando aqui com vocês e eu tô sem óculos, né? Só que eu tô colada com o espelho pra enxergar. Porque... E o pé não é fácil. É. Estou sem lente. Põe o óculos então, queridona. Depois você limpa aqui. Ou você pode enrolar no insufilme o negocinho aqui dos ocultos óculos. Sabe aquele transparente? Aqui. Bom, eu tô tranquilo, queridona. Aqui você vai conseguir clarear esse cabelo. Tá? Eu acho que vai ficar um amarelo, bem amarelo mesmo, quando você lavar. Qualquer coisa. O quê? Eu não vou inventar molde e falar que eu vou espumar a raiz porque, sinceramente, eu tô com preguiça. Nem isso. Você vai fazer daqui a pouquinho? Isso que eu ia falar. Não tem qualquer coisa. Você vai manchar. Só adoro um corte que tá tudo certo. Tem que ser desde a raiz, tipo a Pink, a Roxette. Ah, ela morreu, né? Poxa. Quem mais você podia lembrar também? Eu tô na metade aqui dessa... Mas vocês entenderam, né? Como que eu vou fazer isso aqui? Entendi, entendi. Tranquilo. Eu vou dar uma acelerada aí no vídeo pra não ficar tão chão. Tá. É, eu tô conversando contigo, queridona. Ela acelerou. Só que eu tô só com medo de pegar algumas partinhas na raiz. E ficar, tipo, umas manchinhas mais claras. Então, eu passaria desde a raiz já, queridona. Tá? Porque aí, se precisar de uma segunda... Prontinho! Prontinho. Consegui aplicar em tudo. Olha só. Quando o pó é bom é outra coisa. Olha só como já tá essa mecha aqui. O pó é bom. Nem foi uma das primeiras que eu passei, hein? Tô abrindo aqui, vem pra ver. Vou até passar nessa coisa que eu tô vendo aqui. Queridona, passa na raiz já. Vai dar certo, eu vou tentar editar a raiz. É, passa já. Olha aqui na frente. É. Porque qualquer coisa, você repassa só nas pontas. Aí vai ficar... Se as pontas ficarem mais escuras. Tô abrindo aqui. Olha isso, gente. Ela tá clareando, ó. Olha a ponta como tá. Ai, que maravilha. Queridona, a coleira não. A corrente é perigoso. Agora, eu tô sentindo as partes aqui mais sequinhas. Eu vou aplicando o pó e dando uma chegadinha pra eu sentir a coisa mais molhada. Então, passa. Falta tipo, vou ver. Aí, o que que acontece? Onde estava colorido, tá abrindo mais rápido. Sim. Né? Com seis, né? Ó, x de 30 e tudo mais. Beleza. É isso mesmo. O que que eu vou fazer agora? O quê? Terminar de aplicar isso aqui. Principalmente atrás, que eu não estou vendo. Adiantou do quê? Você podia virar de costas, né? A gente vai evitar a raiz, né? O quê? Mas queridona, evita a raiz dela. Vou fazer isso aqui. Pode passar dela. Massajar como se fosse uma hidratação. Senti que tá entrando bem nas mechas. E eu vou abafar com papel alumínio, com lado brilhoso pra dentro do cabelo. Isso. Opa, tudo tão, meninas. E põe uma toquinha ou uma sacola junto. Aí, óbvio que eu vou acompanhando esse cabelo, né? Pra não passar do ponto e chegar no nível de descoloração que eu preciso. Depois, quando eu for passar a coloração, eu mostro pra vocês qual que eu comprei. Desculpa, gente. Eu acho que o Rafa nunca recomendou essa, mas eu costumo gostar bastante dessa marca. Qual? Qual? Gosto bastante. Ela é acessível. E normalmente deixa uns loiros bem bonitos. Apesar da minha preferência ser a Alphaparf Evolution ou a Richezic Inclusive. A Richezic Inclusive. A Richezic Inclusive. 9 e 11. É. Aí eu vou abafar isso aqui. Mas passa bem, tá, queridona? Passa bem. Agora eu tô sentindo que tá... Ó, vamos fazer um suplo aqui, ó. Só pra vocês verem bem a ponta. Ah, é o suplo com o cabelo ralinho, né, tadinho? Adorava o suplo. Adoro ele ainda, né? Mas eu só não... É, óbvio que quando eu lavar vai ficar diferente disso aqui, né? Sim. Mas... Vai ficar tipo um pintinho amarelinho, certeza. Um amarelo gênero. Vou passar um pouco mais aqui na frente. Isso. Eu tenho um pouquinho de descolorante. Então passa. Principalmente aqui, queridona, ao redor. Aqui assim. Contorno, né? Isso. Isso. Dúvidas que vai dar certo? Nenhuma. E fazer umas coisinhas aqui em casa. Só não esquece, queridona. Não esquece do tempo, hein? Quando eu tiver tudo pronto, eu volto pra mostrar pra vocês e falo também quanto tempo passou. Tá bom. Tá bom. Mas qual é a tinta que você falou? A marca? A tinta passaram por volta de uns 50 minutos. Hum, do cérebro. Colorante. Olha só! Aqui, ó. Aqui. E aqui? Vamos ver se quando eu lavar não muda muito disso aqui, né? Não, vai mudar. Vai ficar um gema, queridona. Aqui ficou bem uniforme. Ficou. Mas qualquer coisa, se quando eu lavar ver que não tá ainda do tom... Aí você passa de novo. Eu faço mais uma descoloração. Com certeza vai ser preciso. Só que com o oxidante mais baixo. Ó, tô vendo aqui. Você não pegou a gente, né? Um pedacinho que não pegou. Mas aí, ó, super uniforme, ó. Mesmo cabelo, com progressiva, com coloração. Ó, não ficou aquela diferenciona da raiz pro pimento. Eu gostei. Gostaram? Ele tá super saudável, ó. Eu trato meu cabelo toda vez que eu lavo, né? Aí sim, hein? Aí sim, hein? Eu não sei como tá atrás. Também. Toda vez que eu lavo meu cabelo, eu trato ele. Espero que esteja... Perfeito, querido. Nem ficou manchinha. Uma gostada. Perfeito. Ó. E vou lavar, secar e volto pra dar uma olhada. Também já vou dar uma conferida com o espelho por trás pra eu ver se a parte de trás tá tudo certinho. Tá certinho já. Foi o resultado de uma descoloração. O que é que acontece? Pra vocês tá parecendo que o cabelo está uniforme, porém ele não está. Eu vou explicar o que eu tô vendo aqui no espelho. Fica com tons mais... Até aqui assim que é a raiz, ó, eu puxando aqui vocês conseguem ver, ela está mais clara. Sim, que é natural. Só no comprimento, eu estou enxergando no espelho que está laranja e tá bem mais escuro. Pouca coisa. Então, ó, às vezes, dependendo de como eu viro, vocês conseguem ver. Sim. Atrás não ficou nenhum mofinho, nenhum pedaço sem pegar. Né? Mas tá nessa cor laranja. O que é que eu vou fazer agora? Passa nas pontas. Eu vou descolorear essas pontas que ficou laranja, porque eu estou vendo que meu cabelo está forte. Ó, ele não tá se partindo. Não caiu nenhum cabelo na minha mão. Eu tô sentindo ele ainda... Não tá assim, nossa, que sedoso. Mas não tá destruído. Ah, mas tá bonito, queridona. Eu vou passar descoloração nessa parte toda laranja. Tá. Depois eu já volto pra mostrar pra vocês como que eu vou pintar e que coloração que eu vou usar. Então, uma pausa aqui. Eu vou passar aqui também, que aqui, ó, não pegou. Não parou. Eu sou meio chatinha com isso, né? Porque... Chatinha não. Querendo ou não é a nossa imagem, não é a nossa autoestima, né? Exigente. Já vou. Pausa aqui. Não é chatinha não, queridona. A gente tem que ser exigente com nós mesmos. O que eu ia falar? Eu esqueci agora o que eu ia falar. Ô, meu Deus. Colômbio do sol nele. Eu ia falar... Ah, então. Você vai passar nas pontas. Aí você deixa um tempo. Depois, você espalha na cabeça inteira e deixa mais um pouquinho, que é pra dar uma igualada. E querendo ou não, o cabelo que já tem química é um cabelo, tipo, mais velho. E o que você acabou de aplicar, ele é novo. Então, quando você descolore ele pela primeira vez, primeira química, ele fica, aparentemente, mais brilhoso, mais saudável, mais claro do que o outro. Entendeu? Mesmo que seja descolorido pela primeira vez. Mas tem progressivo e tem coloração. Tá? Mas tá bem descolorido, queridana. Gostei. O meu é assim também. Primeiro fica esse amarelo gema aí, depois descolorou de novo e fica legal. Vamos ver aqui. A gente tem que mostrar o resultado pra vocês. Tá incrível, querido. E a atualização da descoloração. Aqui eu já tirei o descolorante. Se passaram 20 minutos da segunda descoloração e a cor está mais fiel, né? O que tá aparecendo aí do vídeo pro que tá aparecendo aqui pessoalmente, ó. Ficou branquinho. Cabelo. Claro que ainda tem aquele toquezinho. Deixa eu ver um pouquinho mais. Aquele toquezinho chato de amarelo. Mas com a descoloração que eu vou usar, vai dar bom. Ai, graças a Deus. Pausa aqui. Gente, não tem como. A não ser que você destrua o cabelo. Que na descoloração ele fique totalmente branco. Não. O cabelo a gente vai tirando os pigmentos. E quanto mais você descolore, mais amarelado vai ficando. Menos, menos, menos pra você poder colocar a cor nele. E a cor vai neutralizar esse amarelo. Entendeu? Então duas colorações são perfeitas pra você colocar uma cor tipo um perolado lindo. Até mesmo um platinado. Duas colorações apenas. Continuando aqui. O momento tá bom eu não tô feliz. A raiz a gente vai retocando e vai ficando do jeito que tá. Atrás também já tá quase no tom. Vou preparar aqui pra tomar banho. Vou mostrar pra vocês o shampoo que eu vou lavar o cabelo. Tá nessa onda aí de shampoo detox, né? Que remove os metais e tudo mais. Eu vou usar esse shampoo pra remover bem a descoloração. Não vou passar creme, né? Até porque eu vou passar coloração. E aí já volto pra mostrar pra vocês o resultado dele lavado. Mas o que que acontece? Eu falei que eu ia usar o X de 20. Eu usei o de 30 mesmo. Eu olho pra casa e falo rá rá rá. Porque podia não dar bom, né? Eu tô vendo aqui que meu cabelo tá saudável. Ele está inteiro. Eu peguei essa mecha aqui e já dei uma esticada. Tava de olho nisso aqui. Não abafei e deixei. Até porque meu couro tá dando aquelas pinicadinhas, né? Tá pinicando? Talvez eu peguei e lavei. Mas tudo certo. Aparentemente também não fez. Ó, o legal também. Ela falou que ela lavou, né? É a gente ver a cor que ficou e já vê que não deu certo. A gente tira aquele pó e reaplica em cima. Porque aí não vai arder tanto o couro. E outra coisa. Ela aplicou de 30 de novo, né? Então, a de 30 sim. É melhor eu faria também. A de 30 novamente. Eu só não faria se o cabelo dela fosse longo e tivesse com... Como é que eu posso dizer? Danificado, entendeu? Aí eu diminuiria o tom da Oxis. Mas cabelo curto? Não. Eu iria de 30 mesmo. Tá certinho, querido. Continuando. Aparentemente também não fez nenhuma ferida. Esse pó da ProHouse tá super aprovado. Ela pode vir depois, né? E já mostro pra vocês. Mas esse minha ProHouse não deu ferida também não. Pois é. Voltei. Esse aqui é o cabelo. Lavei com aquele shampoo. Vou deixar a imagem dele aqui. Qualquer. Esqueci de pegar de volta pra cá. Eu achei que eu nem comentei. Então eu tô super doida. Mas eu sou cabeleireira. Então o que que acontece? Sério? Eu no começo do vídeo falei que eu ia usar uma coloração de uma outra marca que eu gosto pra loira, né? Mas não é a minha preferida. E aí era essa aqui da Magic Color. A 1089. Aí beleza. Tá crente que eu tinha comprado essa aqui. Mas não. Tem um tubo novinho da 1021 da Alphapar. Eu prefiro. Que é a minha marca preferida principalmente pra loiras. Então. Eu prefiro, querido. Eu tenho aqui também uma bisnaga dessa coloração 821. Que é a que eu vou com minha mãe. Mas não vai ser necessário usar pelo que eu tô vendo aqui. Sim. Porque a sua altura foi maior. Eu vou passar essa 1021 com um pouquinho dessa 1089 pra ele ficar um pouquinho mais pro pérola. Pode ser. E aí já vai anular qualquer tonzinho laranja e amarelado que tiver no meu cabelo. Só que ele pode tipo uma condição. Eu vou aplicar com ele seco mesmo. Porque eu sequei pra ver se não tinha mais nada aqui me enganando, né? Mas também nem que tivesse eu não ia poder descolorir porque o cabelo já tá aqui no limitezinho dele saudável. Assim, ele tá um pouquinho duro. Não tá desmanchando. Tá numa boa. Ó. Tudo numa boa. É, esse não adianta. Pó resseca. Qualquer um resseca. Ele tá áspero. Então se eu fizer alguma coisa a mais do que isso aqui não vai dar bom. E você tinha acontecido também, né? Eu coloco um OX de 20 de Prohal. Vou misturar aqui e aplicar com vocês. Já vou mostrar aqui a misturinha. Tá. Tá pra vocês. Você vai fazer como coloração mesmo? Coloração. No vídeo não vai dar pra ver. Mas essa parte aqui, essa mais escurinha da alfapática, eu coloquei um quarto do tubo. E essa aqui é a 1089 da Magic Color. Agora, eu vou misturar aqui com a OX de 20. Ah, não. OX de 20. Eu vou colocar... Eu pesei... Tá com 40 gramas de coloração. Então eu vou colocar... 80. Na verdade, 60 de OX. Só 60? Essa coloração aqui é 1 para 1,5. Eu não vou completar com creme agora, porque eu vou fazer isso aqui a olhômetro e vou passar como se fosse um creme mesmo. Deixa eu ajeitar vocês aqui. Uma coloração você vai passar, então. Vai tingir o cabelo. Colorir. É isso, né? E aí, é coisa assim muito rapidinha mesmo. Eu vejo que chegou no tom, eu já vou enxaguar, tratar e aí eu já venho pra vocês com o resultado final, né? Porque aí tem a 2, que é a violeta e 1, que é o cinza. Então, pra ficar roxo ou azul, é... Toda essa saga merece um resultado final bem bacana. Exatamente, merece. Aí, ó... Você tá caralhando porque é do príncipe, queridona? É que assim, eu recomendo ser tudo na mesma marca. É. Porque imagina que todos os produtos, eles foram pro laboratório, tudo direitinho, eles foram testados pra funcionar todos em conjunto. Mas, como eu já tinha essas oxigenadas tudo de litro, eu falei, ah, não vou comprar, né? Sim. Então, não faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Ó. Ó, fica um creminho. Hum, delícia. Eu tô sendo maluca de usar sem as luvas, mas, por favor, gente, não faça isso se você for usar a coloração sem... Descolorante, que é o pior. Sem creme. Deixa eu ajeitar vocês aqui. Acho que assim dá pra ver bem. Ah, pequeno príncipe. Vou passar no cabelo. Eu passaria dele úmido, queridona. E com creme também. Como se fosse um creme. Mexer mais. E também como é o X de 20, ela não é tão forte assim. Mas, eu tenho que ficar de olho porque... Queridona. Às vezes é bem rápido que já pega a coloração. Queridona, pega o pote, vira assim e faz assim. Eu tenho que ficar de olho porque, às vezes, é bem rápido que já pega a coloração. Porque, gente, pode ser que as pontas chumbem. Olha. Queridona, deixa o carro. Faz aí agora, queridona. Deixa o carro. Não preocupa o carro não. Preocupa o cabelo. Aqui, quando não é do watch-a-foot, é o carro do ovo. Esse carro tem que passar justo agora. Oxê. Para atrapalhar, queridona. Queridona, você podia ter colocado um pouquinho de água na mistura também. Então, né? Para ficar mais líquida. Para poder... Minha franja. Ai, que medo. Medo porque a coloração ficou boa. E assim que dá uma tom, você lava. Isso, lava. Não tem receitinha de bolo. É, não tem receitinha de bolo, gente. Não é copia e cola. É cada caso. Possivelmente, a minha raiz vai ficar um pouquinho mais clara do que o comprimento. Possivelmente. Ou não, queridona. Porque aqui, pessoalmente, isso está mais nítido. Mas... Vai sim, porque está começando as pontas. Está vendo? Eu não vou falar que eu vou ensolar a raiz, porque eu já estou com preguiça fazendo isso aqui. Você imagina eu ter que catar centímetro por centímetro. Uma raiz pequenininha e vai esfumar, sendo que o meu cabelo já é fruto. Esfuma não, queridona. Então... Mas, ó... Eu acho que vai ficar meio bege, queridona. A próxima vez... Sabe? Eu tomo cuidado para não chegar na emenda. Porque a 8-9, ela vai fechando. Está tudo certo. Não marrom escuro, mas amarronzando o cabelo, sabe? E não faz sinal de ferência na raça gritante. Ainda mais quando eu romantizar aqui... Ai, que nervoso para ver. Vai ficar menos aparente. Queridona? Vocês vão ver só. Vai dar certo. Parece que não vai dar certo, mas vai dar certo. Vai dar certo. Estou torcendo aqui. Estou torcendo. É, vocês estão vendo aqui. A tinta deu certinha. Agora... As pontas estão pegando mais. E na raiz não está tanto. Nossa, já bem... Garanti que pegou em tudo. Eu aplicaria primeiro, queridona, na raiz. Se fosse só assim com a coloração mesmo. Não está ardendo no couro. Porque na descoloração deu uma dívida. Deu? Não vi se ficou ferida. Assim, pelo menos na frente não ficou. Não, é mais atrás que dá. Então... Mas é depois também. Tudo certo. Mas, queridona... Está de boa. Olha. Está tudo aplicadinho. Olha que está começando a... Olha. Pigmentar as pontas. Olha que o limãozinho também saiu. Agora é só esperar. Olha a fé aqui, queridona. E aí eu volto para vocês com o resultado final. Para o clipe, né? Olha. Até a última gota, gata. Até mais. Até mais. Vocês estão prontos para essa mudança? Acho que sim. Um, dois, três e... Tchau. Gente, o cabelo aqui eu tratei com a Biomasque da ProHalp. Que veio junto com o descolorante, a mostrinha. É uma branquinha e verde, né? Só passei o protetor térmico e sequei assim um jato morno no secador. E ficou assim, super macio. O tom está bem legal. Nada de corte químico. Ficou ótimo. Super uniforme. Do jeito que vocês estão vendo aí, está igual o que eu olhei no espelho antes de começar a gravar. Deu um pouquinho de diferença da raiz, mas coisa assim, muito sutil. Só que é muito chato, muito minucioso que vai perceber. Mas não ligo, ficou lindo para mim. Ficou. Estou super satisfeita. Vou mostrar atrás para vocês. Olha só. É, atrás ficou mais igualado. Tudo igual. Sem mofinho, cabelo soltinho. Não vou precisar cortar, não vou precisar raspar. Olha, indústio. E está tudo certo. Eu estou super feliz. Ah, isso que importa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante dessa franja aqui, queridona. Tchau, tchau. Tchau, tchau, queridona. Ó, queridona, eu amei o tom que ficou sua franja. Que ele fechou um pouco mais. Porque também era aquele caso de que as pontas ficaram um pouquinho menos que a raiz, né? Clareou menos. Então, o que você pode fazer para igualar? Pegar o 8 da sua mãe, que é o 8, 2, 1, né? Na verdade, é... E misturar com o 8, 9 também. Só que você põe creme e aplica só nessa raiz. Porque aí a raiz vai começar a dar uma fechadinha para ficar da cor que está a sua franja. Porque eu gostei, eu gostei. Mas se você também tivesse aplicado desde a raiz e deixado a raiz pegar o tom e depois puxado para as pontas, não teria ficado diferente assim. Porque como as pontas, ela tinha progressiva, ela ficou mais aberta, então ela pigmentou mais rápido. Então ela foi pigmentando enquanto a raiz estava lá sem pigmentar, entendeu? Mas ao todo ficou legal. Ficou legal. E é claro que quando você lavar, ele vai desbotar, ele vai igualar tudo. Aí você faz isso, tá bom? Você passa desde a raiz e deixa para as pontas menos. Que aí vai ficar igualzinho. Eu amei. Amei. E vocês gostaram, gente? Eu já usei essa cor também, esse tom, né? Eu gosto muito. Eu vou ver se eu acho alguma foto minha para pedir para colocar aí no final também para ver se está bem igual também o dela. Bom, deu vontade de ficar loiro aqui agora, hein? Mas eu vou esperar crescer mais um pouco para poder depois ficar loiro cortar, né? Porque não adianta ficar loiro, tem que cortar as pontas, senão as pontas ficam... É isso então, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu, Rafi, estou morrendo por aqui. E vocês, é claro, fiquem com Deus, se inscrevam no canal, abraço para todos e tchau!